Música Fiz você pra mim, eu nem quero longe que eu vim Eu sei que vou dar só pra mim, meu amor mais louco Pra gente adorar, quis também algo pra gente cantar Uma criança pra gente adorar, tudo no seu corpo Você não gosta mais de mim, eu sei que sou me dar amor E essa vida é mesmo assim, eu vou dar mais um barco sofredor Meu Bahia, coração, arranqueçador do ventre pra não jogar Meu Bahia, coração, arranqueçador do ventre pra não chorar Comprei surdo, cantar eu fiz batida de canjo Dança e burro e até maracadu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paranho, Cacabó, Vem Baleia Você quase está choral e eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Me dizem que sou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Meu Bahia, coração, arranqueçador do ventre pra não chorar Meu Bahia, coração, arranqueçador do ventre pra não chorar Amém Amém